A maior parte dos problemas que acontecem de violência é que há vezes que o homem, por ser mais capaz, ele tanto faz economicamente como na habilitação, ele se sente superior à mulher. Então, a mulher não pode reclamar de tudo o que o homem faz, então aí é violentada, aí é violentada. E a maior parte é a economia. Quando a mulher tiver capacidade econômica, ela já se sente, quando eu estiver fora do agressor, por si vou me sustentar. Então, lá a relação desfaz, a mulher desliga-se do agressor. Obrigado. 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 Obrigado.